Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como operar petróleo, como fazer day trading petróleo. Vou mostrar aqui uma forma muito eficiente, com menos custos envolvidos. E o petróleo você sabe que ainda é muito relevante na nossa economia global, não é algo que ficou ali para trás e agora a gente não precisa mais de petróleo, todo mundo dirigindo carro elétrico, ainda não chegamos nessa realidade. E pela próxima década o petróleo vai continuar sendo relevante. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como você pode fazer para você conseguir uma exposição a esse mercado e conseguir operar o petróleo. A gente tem aí dois tipos mais importantes aí do petróleo, que é o Brent Oil e o West Texas Intermediate, WTI. Eu vou mostrar aqui os dois para vocês, vocês vão conseguir ver a quantidade aí de alavancagem que é permitida, vou mostrar o lote mínimo que você pode operar desses tipos aí de petróleo. E a gente vai ver aqui no gráfico, eu já até tenho vários vídeos aqui sobre essa plataforma que eu estou usando, que vocês vão ver que é bem intuitivo. E eu vou mostrar também que você não precisa estar acompanhando aí o noticiário e as mais diversas variáveis que tem ali no preço do petróleo, do excesso de produção que vai derrubar o preço. Você não precisa ficar lendo o Jornal do Oriente Médio. Calma, está tudo descontado no preço, então a gente só precisa observar o gráfico, mas eu faço um adendo, assim como qualquer coisa que a gente opera, a gente tem que saber se no calendário econômico vai ter algum dado relevante sobre esse ativo que a gente está operando. Então, eu quero começar aqui mostrando para vocês. Olha só, cliquei aqui, ó, calendário. É só eu vir no mais, se não estiver aparecendo, tá? Tem um tutorial, vou deixar aqui um card, tá? Dessa plataforma, mas basicamente aqui no calendário a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Vou botar essa semana. Então, essa semana a gente vai ficar aqui atento, né? A tudo que vai sair, ó, estoque de petróleo bruto, tudo isso que tiver aqui aparecendo como um dado econômico a sair aí para o mercado, a gente vai ter que ficar atento. Então, a gente vai evitar se posicionar 15 minutos antes, 15 minutos depois de sair esse dado econômico aí que tende a impactar aí no preço do petróleo. Dito isso, essa é a única coisa fora do gráfico que a gente vai olhar. É só ali para a gente saber, ah, beleza, então meio dia e meia eu tenho que ficar ligado porque pode sair alguma notícia que pode mudar ali o gráfico, né? Tecnicamente falando, vai estar tudo certinho, você vai estar comprado, mas sai uma notícia ali ruim, né, que você vai derrubar ali o petróleo, então a coisa fica menos técnica nessa janela ali de alguns minutos, né, da liberação desse dado econômico para o mercado. Dito isso, a gente vem aqui, ó, e você percebe que tem aqui CMD, que são as commodities, tem aqui Forex, tem índices, né? Já mostrei tudo isso aqui no canal, só que basicamente, o que a gente pode fazer aqui é digitar Oil. Então, digitando Oil, a gente vê ali tudo que está ligado ao petróleo. Então, assim, os principais aqui são o Oil, esse aqui, né, Contract for Brand, e o Oil WTI, que eu até falei, né, no início do vídeo. Então, vamos começar por esse aqui. Ó, eu venho aqui nesse mais, eu clico aqui e aparece aqui a opção. Ah, antes, né, deixa eu vir aqui para o gráfico, né, mostrar que você vê ele aqui no gráfico, olha a volatilidade aqui, olha quanta oportunidade surge nesse mercado para a gente poder operar. Então, abrindo de novo aqui, ó, no mais, para a gente ver a nossa boleta. Então, a gente vê aqui todas as informações mais importantes, a gente vê, ó, o spread, tem que estar sempre atento ao spread. E aqui, ó, qual é o menor lote que a gente pode operar? Se eu for descendo aqui, ó, a gente vem aqui e coloca aqui 0.01. É o menor lote que você vai conseguir operar aqui do Oil Brand. Então, o spread, 0.30 USD ou 0.03 pips. Comissão, não tem comissão, ó, 0. O valor do pip, você consegue ver aqui, ah, então cada pip do mercado vai ser ali o equivalente a 10 dólares. Ou seja, apesar da gente conseguir operar o petróleo tendo pouca margem de garantia alocada, né, utilizando os CFDs, isso não quer dizer que você vai chegar e vai botar 50 dólares ali para operar que não vai ter gerenciamento de risco que aguente. Só a variação do pip aqui, com esse lote mínimo, está aqui de 10 dólares, tá? Então, tem a margem, tem o valor do contrato, você consegue ver tudo aqui. E você vem, ordem pendente aqui, para você colocar ali a sua ordem no mercado. Você já coloca ela com Stop Loss e com Take Profit, tá? Então, já manda a ordem ali com Stop Loss e Take Profit, porque se você mandar 100 e deixar para programar depois, já viu, né? Pode cair ali o poste da rua. Então, percebe que aqui tem todas as informações que você precisa. Você pode simplesmente dar uma boletada com lote mínimo, observar a variação do preço, que você já vai se familiarizar com esse ativo. E além desse, eu mostrei que a gente também tem, ó, digitando aqui de novo, Oil tem o WTI, tá? Então, pegando aqui o WTI, eu pego e arrasto para cá. Então, ficou aqui do lado o WTI e ficou aqui o Brand. Então, deixa eu botar aqui esse no H1 também, ó. H1, os dois no H1. Então, percebe que vai variando ali, é muito conectado ali, né? Os dois, é muito atrelado um ao outro. A variação não é tão grande. Então, a gente percebe que eles variam muito junto. De vez em quando, um descola do outro. Se a gente tiver uma produção ali, muito grande ali na região ali do Texas, então você vai ver descolar um pouco o preço. Mas na maior parte do tempo, a gente vai ter ali o preço caminhando juntinho. Então, aqui no Oil WTI, cliquei aqui duas vezes e a gente vai ver aqui as informações. Já estamos aqui com lote mínimo. Então, percebe o valor do PIP, 10 dólares. É a mesma situação que a gente tem ali. Você vê que não vai ter grandes alterações. E aí, se eu quiser tirar um desses aqui da tela, vamos deixar só o WTI. Só fechar ali no X, tá? A gente vai ter aqui o gráfico para a gente conseguir operar. Vou colocar aqui indicadores que eu preciso, tá? Você tem todos os principais indicadores que você precisar. Você vai encontrar aqui, beleza? Então, para o pessoal que está na dúvida, por que vai via CFDAS e por que a gente não vai na Bolsa de Valores tradicional? Olha, se eu fosse montar uma carteira de longo prazo e eu quisesse ter uma exposição ao petróleo, aí beleza, eu posso ir ali pela Bolsa de Valores tradicional. Mas se eu quero fazer um trade ali em petróleo, vai ser mais inteligente você ir através dos CFDs, porque os CFDs, eles vão exigir uma menor margem e você vai estar ali especulando em cima do preço dentro de um determinado período. Você não vai estar comprando a commodity em si. E se você olhar aqui, a gente vai ter todas essas outras opções aqui de ativos desse mercado aí de petróleo. Então, é sempre assim, é só você arrastar, colocar ali, qualquer coisa fecha o outro. Mas eu quis mostrar aqui o petróleo bruto, os dois principais, o Brent e o WTI. Alta liquidez, você não vai ter problemas de liquidez com esse ativo. Agora, você tem que saber aqui que você vai estar mexendo com o mercado de CFDs. Com o CFDs, existe o risco real de você perder todo o seu dinheiro. Tudo bem, para ser justo, também existe o risco de você multiplicar em 10 vezes seu dinheiro, 20 vezes. Mas você também pode perder ali todo o seu dinheiro. Então, compreenda todos os riscos envolvidos de você negociar esses CFDs. É importante você buscar ali uma corretora que seja mais confiável. Por exemplo, a XTB, ela tem ações listadas na Bolsa da Polônia. Não é um site ali, tipo um site de apostas, que tu bota o dinheiro e daqui a pouco desaparece, tu não consegue resgatar. Então, você tem que ser inteligente quanto ao local, à corretora que você vai usar para operar o petróleo. E eu tenho uma boa notícia para o pessoal que acompanha esse canal, que eu vou fazer uma playlist, onde eu mostro como operar vários ativos. Esse aqui foi o primeiro, como operar petróleo. A gente vai ter aqui também como operar ouro, como operar o mercado de cannabis, como operar os mais diversos mercados de um único lugar. Você não precisa ficar operando uma hora pela Bolsa de Valores tradicional, aí outra hora você vai no mercado cripto, outra hora você vai no mercado de CFDs. Você consegue, de um único lugar, ter exposição a todos os mercados do mundo inteiro. Então, eu vou fazer essa playlist, tá? Como operar qualquer mercado. Se você curtiu a ideia, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se curtiu a ideia, também deixa um like, compartilha. E está aparecendo aqui do meu lado um vídeo onde eu ensino como usar essa plataforma. Valeu, pessoal. Tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.